Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estamos presente nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer, fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TVPT, aqui brilha uma estrela. Olá, meus amigos e minhas amigas da TV do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Paulo Moreira Leite e hoje estamos aqui para conversar com a professora Rosilene Correia, liderança do Partido dos Trabalhadores de Brasília, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, que disputou o Senado na última campanha e teve uma excelente votação de 22% dos votos e que, nesse momento, está empenhada às 24 horas do dia para colaborar, ao lado de outros dirigentes e outras lideranças da capital federal, numa tarefa fundamental do atual momento político, que é preparar a posse do presidente Lula. E é sobre isso que nós vamos conversar com ela, porque o assunto fundamental desse momento é a posse de Lula, que seja um grande evento, milhares de trabalhadores estão se deslocando de vários pontos do país. Só o MST já anunciou uma caravana de 600 ônibus com 30 mil pessoas, ou seja, professor, fala um pouco sobre a importância da posse, você que já viu outras posses, fala um pouco, porque isso é um evento muito importante para todos nós. Oi, olá, gente, para todo mundo, com muita alegria, viu, Paulo, estar aqui para falar exatamente da posse, essa posse que nós batalhamos tanto para que pudesse ver esse momento, né? E só complementando aí, até porque estamos aqui na TVPT, eu também sou vice-presidente do PTDF, tenho muito orgulho de fazer parte aqui da executiva do nosso partido. Bom, é isso, nós estamos aqui, nós temos várias equipes trabalhando muito, uma equipe está cuidando muito da posse em si, né, cuidando do que é o gramado ali na esplanada, que é onde vai acontecer um mega show, onde as pessoas irão se encontrar, e nós estamos num grupo aqui com o nosso querido Gilberto Carvalho, organizando exatamente também aquela parte que é muito importante, que é de acolher, receber bem todo mundo que está vindo para a nossa capital, para esse momento histórico, e com certeza que nós guardaremos e que depois outros que estão vindo aí vão tomar conhecimento através dos livros de história brasileira, que a história brasileira vai contar tudo que nós temos vivido e o que significa esse momento para nós. Então, é isso, é muito trabalho mesmo, viu? Rosilene, você esteve presente nas outras, nas três posses do presidente Lula, certamente nas posses da Dilma, né, parte dos trabalhadores teve muitos presidentes tomando posse nesse último período, o que é um bom sinal, né? Agora, eu queria saber, essa posse, né, este ano, nas circunstâncias dessa campanha, nas circunstâncias da candidatura Lula, toda a pressão, todas as injustiças que ela sofreu, qual a importância dessa posse, desse movimento, de a gente conseguir reunir um grande número de pessoas em Brasília para prestigiar esse momento? Olha, eu vejo que depois de tudo que nós vivemos, estamos vivendo ainda desse restinho aí, desse período, mas 2002, o resultado das eleições, que muito nos deixou eufóricos mesmo naquele momento, com muita esperança de um Brasil diferente, até porque nós passamos por vários processos, o presidente Lula, ali, insistindo, né, e nós continuamos insistindo, e por fim, nós conseguimos eleger o presidente pela primeira vez, e o que significava isso para o Brasil, para a classe trabalhadora, ter ali um trabalhador sendo eleito, metalúrgico sendo eleito. Mas eu vejo, o que eu particularmente sinto, e é o que eu percebo nas pessoas, essa aposta, ela tem uma importância, que ela vai para além do campo petista, lulista, da esquerda, mas para todo mundo que vem vivendo e sentindo a preocupação, e que entende que esse momento, ele é um divisor de águas, né, essa aposta significa, olha, daqui para trás foi horrível, e precisamos recuperar, daqui para frente é muito trabalho, mas com muita esperança, muita vontade de fazer diferente, por isso esse, essa coisa da alegria, com, apesar do momento de muita gente muito preocupada, com a questão da segurança, e tem que estar mesmo, precisamos nos preocupar, mas para o outro lado é, é a coisa que a Gleisi falou muito logo do início, a nossa presidenta, que seria as eleições das nossas vidas, e é isso mesmo, né, essa posse, a posse das nossas vidas, porque é a partir daí que nós poderemos ter um outro Brasil. Então, antes a gente tinha aquela expectativa, era Fernando Henrique, e a gente queria muita mudança, muita esperança nisso, um novo projeto, agora nós experimentamos um projeto que não poderia ser pior, eu acho, né, dizem que tudo pode ainda ser pior, mas o que foi, já foi suficiente para um estrago tremendo no nosso país, e agora, essa certeza de mudança. Então, essa posse, ela é algo, sabe, aquela, eu imagino aquela mulher que passou muito tempo, ou casal, fazendo tratamento, querendo muito ter um filho, de repente esse filho chega, né, então acho que essa sensação, assim, para nós, é de um Brasil nascendo novamente, sabe, acho que é, acho que é esse o sentimento, é de um Brasil nascendo novamente, o povo brasileiro. Por isso tanta gente querendo vir, viver esse momento. Quer dizer, o significado dessa vitória e dessa posse, é que além, quando você fala que vai além do Partido dos Trabalhadores, é porque a gente viveu uma ameaça que colocava em questão as nossas conquistas, colocava em questão a democracia, colocava em questão um retrocesso que ia muito além de uma divergência programática. É uma outra concepção de países, quer dizer, é essa gravidade do momento e essa consciência dessa gravidade que faz com que as pessoas estejam muito empenhadas em celebrar, em garantir esse governo. É isso que você está falando? Não foi uma vitória do PT, não é uma vitória do PT, e nem só do campo progressista, mas ela é muito maior que isso. É exatamente, Paulo, eu vejo que para as pessoas, que muita gente, inclusive, nunca votou em nós, mas que votou porque teve a compreensão do que estava em jogo. Então, é isso, é a nossa possibilidade de restabelecermos a democracia, porque ela não foi restabelecida, porque ganhamos nas urnas, isso vai acontecer dia a dia, na medida que formos restabelecendo direitos, reconstruindo, de fato, esse Brasil, devolvendo a dignidade ao povo brasileiro. Aí sim será realmente a vitória, aí sim a democracia será restabelecida. Hoje é um dia que tem uma boa notícia vinda do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, eu estou dando boas notícias recentemente, mas hoje ele deu uma boa notícia, que foi mandar buscar 80 bolsonaristas envolvidos em atos golpistas, armados, em seis estados, inclusive no Distrito Federal. Eu queria que você falasse, senhor José Leme, qual é a importância dessa manifestação, o que a gente está vendo isso aí, a descoberta de que tem adversários violentos, criminosos, como é que vem? E essa reação do ministro, que é uma reação que, realmente, para falar a verdade, vocês estavam nos esperando. Diz aí, por favor. É, eu diria que ele está cumprindo com o papel dele aquilo que a população espera que seja feito. Lamentavelmente, aqui no DF, nós tivemos aquele episódio na última segunda-feira, no dia da diplomação, e ainda que tentem explicar, mas eu entendo que houve ali, no mínimo, uma omissão por parte da nossa polícia aqui do DF, embora eles digam que não, que precisavam fazer aquilo para não tensionar mais ainda, e que agora tem os mecanismos da polícia, das investigações, e que os culpados serão, sim, punidos, serão responsabilizados. Mas que bom que nós estamos vendo isso, e aí, fazendo o link disso com a posse, eu entendo que hoje nós estamos vivendo numa situação de medo, e aí, muita gente, inclusive, ligando, perguntando como é que estão realmente as coisas, porque está com insegurança para vir, acho que o recado que foi dado, olha, existe seriedade, tem justiça, tem gente agindo, e tem como identificar quem são os culpados, porque tem uma coisa, Paulo, que a violência, a violência na política, todo tipo de violência, nós já passamos por uma ditadura, no nosso país, mas me parece que, de repente, essas pessoas, elas estão muito encorajadas e fazendo as coisas de forma muito escancarada, e aí nada acontece, então, isso se torna um incentivo para a permanência, até para que outros também passem a agir dessa forma. Então, quando o presidente toma essa atitude, realmente o TSE agindo e mostrando para a população que está ali para proteger, de fato, garantir os seus direitos, e um deles é ser protegido pelo Estado, isso é muito significativo, e isso dá um mínimo de, sinaliza para a gente uma segurança maior, inclusive para participarmos da festa de posse, esse momento, como eu já disse, histórico para nós. Então, realmente temos que fazer o destaque da notícia de hoje, ser uma notícia muito importante, de muito valor para o nosso país nos dias que nós estamos vivendo. Esperamos que continue, né, Paulo? Porque tem muito mais gente. Tem muito mais gente. Tem muito mais gente, exatamente. Eu queria perguntar para você, se não é, assim, uma coisa estranha que a gente tem que ter esperado, né? O ministro Alexandre de Moedas tomou uma providência dessa, porque muito daquilo que a gente viu são crimes comuns, crimes que, assim, um delegado poderia estar reprimindo, um guarda da esquina tinha que estar lá algemando a pessoa. Você sente que há uma certa, uma conivência de uma parte da parede policial com o bolsonarismo, com essa violência? Você sente isso? Dá para a gente imaginar que isso ocorra? Como é que você vê isso? Olha, você perguntar isso a uma professora que não por uma única vez já apanhou da polícia porque estava fazendo a manifestação defendendo os seus direitos ou trabalhistas ou da educação pública. Então, acho que eu já te respondo, né? Assim, que trabalhadores organizados manifestando pelos seus direitos apanham, é bala de borracha, é gás, eu não sei o quê, é cavalo da polícia. Aqui mesmo nós tivemos em 2017 professores sendo presos, levados, toda a gente sendo levada para o hospital porque a polícia bateu mesmo em professor, né? E professora, mulher também, apanhou da polícia. Em 2017, outro dia. E aí você assistiu uma cena como a que nós estamos assistindo ultimamente. eu tive, naquela, na segunda-feira quando começaram os bloqueios nas rodovias, eu estava em viagem e passei por essa situação e é isso, a polícia ao lado assistindo, eles bloqueando. Aí você vê aqui incendiando carros, quebrando os carros, colocando em risco a vida e ninguém foi preso, ninguém foi preso, a polícia também ali mantendo a ordem, né? Mas sem punir os culpados que estavam promovendo tudo aquilo. Então, isso ser dito e perguntado a mim que já vivi essa situação como eu te disse, é bem duro, sabe? Você vê que realmente nós estamos vivendo ainda bem que eu acho que a gente vai conseguir mudar essa realidade também dentro das polícias, dentro da segurança, em todos os níveis. Agora, é isso, precisou chegar a nossa hierarquia e chegar no TSE para tomar providências. é de se lamentar muito que estejamos numa situação dessa. E a gente vê outras situações aí, a eficácia da polícia. Então, não é por falta de competência, tem aí uma decisão política no seu agir, no que realmente cumprir com o seu papel. É a polícia... É claro que não podemos generalizar. Claro, claro, não podemos. Esses setores da polícia do qual nós falamos, eles ainda não entenderam muito o papel deles, que é defender a democracia, defender os direitos do povo. E quando esses direitos estão ameaçados por certas pessoas, eles não podem ficar omissos, não é? É disso que nós estamos falando, não é, professora? Olha, porque virou moda no Brasil o ativismo, a polícia, ela se torna um ativista, eu, com a minha religião também, eu estou fazendo ativismo também na religião, entende? Então, tem assim, uma confusão do que é, do que é a minha militância e o que é o meu papel, o meu papel ali como servidor, como quem tem que fazer a segurança, enfim, há uma confusão total nisso, enfim, acho que é resultado disso, esse ativismo fora do eixo aí, sabe? Que estão confundindo muito, misturando muito as coisas, né? Porque eu posso defender uma ideologia, um partido, mas se eu sou uma policial, eu preciso cumprir com o meu papel, assim, como médica. Aí você assistiu também médicos negacionistas, né? fazendo campanha contra a vacina, seguindo a orientação de um presidente e não da medicina. Então, esse país está meio que confuso. Como é que exatamente? Vamos falar um pouco desse país confuso, porque ele está mesmo, ele ficou e deliberadamente tentava... eu queria falar, eu queria falar, por exemplo, você como professor, durante a campanha, você apresentou algumas ideias para a educação, tinha um projeto, aliás, ideias que foram bem acolhidas. Você teve 22% dos votos, o que é um bom desempenho para quem nunca tinha sido nem senadora, nem tido um cargo dessa importância, para quem era uma novata, que competia, assim, com a esposa de um governador e com uma outra candidatura também completamente posicionada nos meios políticos. Você, ali, com aquela força de trabalhador. Mas eu queria saber, quais são as ideias da educação que você apresentou e ideias que você acha que vale a pena discutir aqui e agora quando, felizmente, tivemos essa mudança? O que falta discutir na educação? É importante... É, só... Realmente, eu não fui candidata, não havia sido candidata antes, nem candidata, portanto, não tive nenhum mandato, nenhum cargo, não fui ministra, as duas ministras do governo Bolsonaro, uma delas a Flávia com mandato como deputada federal e também esposa do ex-governador Roberto Arruda, que tem uma trajetória na cidade que não vamos entrar aqui no mérito da vida dele. Mas, enfim, duas mulheres que veio com um aparato grande, inclusive financeiro, de financiamento, de campanha, totalmente diferente da minha realidade que apenas uma sindicalista professora e que saí com 1% de atenção de votos e chegamos a isso. Foram 356 mil votos, não é pouca coisa nesse cenário todo de tanta desvantagem dessas condições. Agora, quando eu até ainda comentava que a gente está vivendo um caos tão grande no Brasil, que aí o mínimo era o muito, sabe? garantir para a educação o mínimo já seria de um muito. Porque nós vivemos esses últimos seis anos, cinco anos principalmente, quatro mais ainda, um verdadeiro ataque à educação. Desde que nós tivemos a emenda constitucional 95 aprovada, que a educação vem sofrendo duramente. Embora tenhamos tido aí uma vitória com o Fundeb, mas que também já sofreu alguns arranhões aí nas regulamentações, porque há uma intenção muito forte de desvio do dinheiro público para o privado. Esse é um grande problema. Mas uma das principais... É que eu venho de um bate, né? Exatamente. É sempre financiamento, né? É isso que interessa a muita gente que não tem responsabilidade. Então, o que aí, aqui, estando na confederação, a nossa grande luta é pelo piso nacional de educação, que nós precisamos avançar um pouco mais, porque o piso está se tornando teto. Então, hoje, os governos que acham que estão pagando o mínimo já estão cumprindo com a lei, está tudo bem. Então, a valorização desses profissionais está engavetada, porque o Plano Nacional de Educação foi engavetado pelo governo Bolsonaro, até porque, se você limita gastos, é ter um teto e a educação entre em gastos e não em investimento. Então, nós temos... Você tem merenda escolar no quarto ano com valores congelados, você não tem construção de novas escolas, o desmonte vai desde as universidades, a área de pesquisa, a creche, nós não temos mais programas para creche, para construção de novas... É como se não nascessem mais crianças no Brasil, de repente, ninguém mais está parindo, isso não é verdade. Quando você precisa dar creche para as crianças, mas também para a mulher, estar no mercado de trabalho para sustentar a sua família. Então, é uma coisa muito ampla, porque a educação atinge não só os seus estudantes, mas a sua família, seu entorno todo. tanto é que o Bolsa Família, a disposição do presidente Lula em manter o auxílio e trazer de volta o Bolsa Família, mas fortalecido exatamente pela importância que tem na vida escolar, mas para além disso nessa vida familiar, na sustentação das famílias. Então, acho que a disputa que nós fizemos aqui, ela foi muito interessante, porque nós éramos três mulheres protagonistas do processo para o Senado e três mulheres que duas se alinhavam ali no mesmo projeto, no mesmo campo e uma totalmente antagônico, eram projetos antagônicos, eram coisas bem diferentes. Por isso que eu fico muito feliz, apesar da Damares ter sido eleita e que Brasília, o DF, tem um perfil que lamentavelmente ainda é esse, é o bolsonarismo mesmo, é uma direita bastante conservadora, tanto que o presidente Lula também aqui não ultrapassou o Bolsonaro, embora no segundo turno tenhamos crescido 12%, isso foi muito significativo, mas acho que o DF também mostra, ao vir comigo, 356 mil pessoas são pessoas que não comungam com aquilo, que querem um Senado diferente, que querem uma política diferente, porque eu vim um pouco nessa pegada, eu não sou jovem de idade, mas sou uma cara nova na política, então esse novo de fazer, de se colocar, de se apresentar, foi muito importante para nós, sobretudo para o meu partido, que já de algum tempo não lançava algo tão novo, tivemos também a eleição de um deputado distrital, Gabriel Bagri, que foi a primeira candidatura e que foi eleita e é jovem e é um professor também, então tivemos esse bom desempenho, o nosso candidato ao governo também é um professor, o Leandro Grais, que teve um excelente desempenho do Partido Verde, então, no resumo, nós tivemos um bom desempenho aqui no nosso campo nas eleições, mesmo não tendo sido eleitas as candidaturas majoritárias, mas tivemos um bom desempenho, um bom debate, ganhamos as ruas, foi muito importante. Nós estamos tendo algum problema de estar parando um pouco, está cortando, mas eu acho que eu consegui entender a maior parte do que você disse, professor. Eu queria que você dissesse agora, vamos falar, voltar ao assunto posse, melhorou, melhorou, voltar ao assunto posse, quando é que seria um bom dia para as pessoas de fora virem à Brasília e quando que eu dou um dia para se despedirem? Você acha que teremos atividades, espetáculos, como é que vai ser? Porque imagino que vai ser um fim de semana, para quem vier, eu acho que vai ser um fim de semana inesquecível, politicamente, culturalmente e socialmente, porque vai encontrar pessoas, é aquela experiência que você vai chegar em casa, todo mundo vai querer saber como foi, queria que você falasse um pouco isso para as pessoas entenderem um pouco o que é azaguar. Então, infelizmente, tem uma limitação na programação devido a esse ambiente que está aqui, então, nós continuamos com o acampamento dessas pessoas que negam e que se recusam a entender que teve um processo eleitoral legítimo, democrático e que está diplomado o presidente, então, é ir para casa e se conformar, mas, enfim, mesmo assim, claro, se tratando final de ano, o Réveillon, o governo do Distrito Federal está organizando a Festa da Virada em outro espaço, não na Esplanada como tradicionalmente acontece, exatamente para preservar ali aquele espaço e vai ter um show, esse show, que é o show oficial que o governo promove, vai ser com a Vanessa da Mata, dentre outras atrações que teremos e nós estamos com os alojamentos, um deles, nós estamos ainda tentando recursos para montar um palco e fazermos ali um momento de confraternização para as pessoas que estão vindo, deixando famílias e vindo para cá, também para que não passe uma virada no isolamento, que apesar de que não tem isolamento onde vai estar mais de 10 mil pessoas juntas, mas para ter esse momento festivo também na virada, porque depois é no outro dia que nós teremos realmente o dia todo de atividades, claro que aí passando pelo momento da posse oficial e depois iniciaremos com o show, temos dois palcos principais da Esplanada, que é o palco Gal Costa e Elza Soares, onde nós teremos as atrações nacionais. A previsão é que a gente comece lá por volta das 17 horas, quando termina ali a cerimônia e indo provavelmente até o início da noite do dia 2. Então, tem de tudo, viu? Tem gente vindo de carro, tem gente vindo de avião, tem gente que mora que por perto vem e volta e tem gente que vai chegar dia 30, tem gente que vai chegar 31 e a grande maioria indo embora no dia 2, mas tem muita gente que vai sim aproveitar essa oportunidade para também conhecer melhor Brasília, para ficar por aqui e eu quero dizer a todo mundo que Brasília é linda, tem um povo muito acolhedor, não é verdade que é uma cidade fria, que antes se falava muito que Brasília era um lugar frio, que as pessoas eram distantes, não é verdade isso, Brasília também tem gente que acolhe muito bem e que estamos esperando vocês aqui, essa festa é uma festa que é histórica, que vai ficar como nós dissemos, é um marco para todos nós, não só para a nossa militância, mas para todo o povo brasileiro, aí mesmo aqueles que não terão condições de estarem aqui, eu tenho certeza que vão acompanhar, entendendo que, como a gente já falou aqui no início, da importância desse momento, mas que é a ruptura, é o divisor de águas, que aí a partir daí a gente vai começar a ver, a pensar do grande estrago, de todos os dados que estão sendo apresentados, o estrago é maior do que a gente podia imaginar e a gente fica mais preocupada ainda quando você deve ter visto, lógico, o relatório e a entrevista com o Alckmin e ele falando que nem se sabe o quão é ruim o tanto que é grave porque nem tem dados, não se consegue, a equipe não consegue nem ter acesso a esses dados, de fato, para saber o que é por onde começar, mas eu tenho certeza, porque tem uma coisa aqui para mim na gestão pública que é fundamental, que é decisão política, como nós temos uma decisão política tomada de saber para quem governar, por que governar, como governar, para que rumo a gente vai, então eu tenho certeza que logo a gente consegue superar e organizar tudo isso aí e todo povo brasileiro vai sentir essa diferença rapidamente. Então, dia primeiro nós precisamos realmente que seja um dia lindo e será, mesmo que esteja chovendo, porque a chuva também é uma delícia, então a gente tem que se preparar porque aqui está chovendo todos os dias, mas estamos preparados para isso. E aí, Paulo, é dizer, primeiro que quem está vindo, organizando caravanas, nós precisamos que essas pessoas façam o seu cadastro conosco, nós precisamos saber quem é, de onde está vindo, quem são os responsáveis, se precisa de alojamento, se não precisa, porque precisando a gente vai ter que distribuir essas pessoas e já indicar para onde irão, com quem vão falar, nós temos equipes organizadas, primeiro, como eu disse, tem um pessoal que cuida lá da esplanada do que vai ser lá, e outros cuidando e se preocupando com quem está vindo, que é o meu caso, então nós estamos aí cuidando da saúde, de alimentação, porque não vai ter cozinha, não tem como cozinhar, então tem que ter ali gente ambulante, seja o que for, que as pessoas possam comprar a comida ali, sem ter que ficar andando toda hora pela cidade, estamos organizando uma festinha para a virada em um dos alojamentos, temos escolas que vão também recepcionar pessoas, então nós estamos organizando essas escolas, agora para isso nós precisamos saber quem é que está vindo, de onde está vindo, que horas chega aqui, quando é que vai embora, para a gente ter essa logística toda redondinha, então precisamos da colaboração de todo mundo que faça esse cadastro, precisa entrar no site da gabinete de transição .com.br lá tem um espaço em específico da posse, clicando ali e vai dando as orientações para chegar a desse cadastro, é muito importante que faça. Eu só vou repetir, gabinete de transição .com.br entra nesse site e ali você vai chegando até o cadastro, é isso? Isso, isso, exatamente. É, porque eu acho importante o cadastro, eu acho importante as pessoas saberem que não vão ir para um lugar que ninguém vai saber do que se trata, não vai ser, e vão estar ali para ser ajudadas, porque elas vão precisar de ajuda com uma coisa desse jeito. Então, como é que vai funcionar? Paulo, nós temos uma equipe de juristas, outros de apoios, voluntários de todas as profissões, porque inclusive nós queremos monitorar a vinda, vou sair da Bahia tal hora, vai passar por onde, se tiver qualquer problema na estrada e precisar de um apoio, a gente vai entrar em ação, a gente vai monitorar o horário que tem que chegar aqui, vai ter gente recepcionando na entrada do DF, nas entradas, para já encaminhar para o local em que ficarão alojados, alguns vão deixar lá e esse ônibus vai se deslocar para um estacionamento em outro local, então vão receber toda a orientação, receber o manualzinho quando chegar, para saber como é que a coisa vai funcionar, ter quem é o responsável daquele grupo, porque é uma questão de segurança para todo mundo, para quem está vindo, para quem está aqui, para a gente ter, monitorar o máximo possível para garantir também o máximo de segurança para todo mundo. e receber bem as pessoas, né? É preciso trazer colchonete, gente, e cobertinha, não tem colchonete aqui, a gente só vai ter um espaço lá para montar, para botar o colchonete para tirar um cochilo, e estamos montando os banheiros com os chuveiros, banheiro, chuveiro frio, que faz bem para a pele, então ninguém vai ficar mal aqui, não vai ter banho quente, mas vai ter banho para todo mundo, então por isso que é importante informar para a gente saber, inclusive quantidade de espaço, tomara que não tenhamos espaço suficiente para todo mundo, que venha gente, que a gente não consiga acomodar a todos, mas na medida do possível a gente quer que todo mundo fique muito bem acolhido aqui. vocês têm um cálculo mais ou menos de quantas pessoas estão esperando? Olha, nós estamos, como eu te falei, tem esse cadastro, e nós estamos fazendo reuniões todos os dias para ir monitorando isso, mas nós estamos, você deve ter visto que há uma expectativa de um número bem grande, de 300 mil pessoas, acho que essa situação está deixando as pessoas um pouco inseguras, então a gente não tem como precisar, nós estamos preparando, a esplanada está preparada para receber 300 mil pessoas, é isso que a coordenação geral está trabalhando, mas sabemos que não é tão simples assim, 300 mil pessoas, muita gente, gasolina está cara, diesel está caro, um ônibus para sair do Nordeste para chegar aqui, é um custo alto, infelizmente, nós inclusive estamos com uma campanha de arrecadação, de doação para o PT, dentro daqueles critérios da legislação, como está previsto na lei eleitoral, então quem ainda não doou, que puder, que faça a doação, se você não pode vir, doe lá um pouquinho, você vai ajudar quem está com disposição de vir para a posse, vai ajudar nas despesas, porque é uma baita estrutura nessa posse tão gigante, tão importante, então é bom que também todo mundo possa contribuir, aí com o Caixa do Partido para esse momento. Rosilene, queria agradecer muito o seu tempo, essa conversa foi muito boa, muito útil, e acho que você poderia, assim, dizer, as últimas palavras, juntando, lembrando, que em tudo isso que nós estamos falando, chuveiro, comida, bebida, tudo isso, música, nós estamos vivendo um momento político, e a maior importante, você que é uma liderança política, você que, lembrar que é disso que nós não podemos abrir mão, é por isso que o nosso partido incomoda tanto, é por isso que a gente agradece quando uma autoridade defende nossos direitos, como fez, está fazendo o ministro Alexandre Moraes, enfim, é por isso que as pessoas vão se concentrar em Brasília para comemorar a posse do Lula. Fale um pouquinho, você falou só um pouquinho antes, como despedida mesmo. Então, primeiro agradecer a você e a todos dizer isso, nós estamos, sempre final de ano, a gente fica num clima assim, mais emotivo, mas esse final de ano, ele é especialmente mais emotivo, mas também que a gente precisa fazer uma reflexão profunda e entender, Paulo, que nós precisamos reconstruir esse país, e como eu disse, essa posse é muito simbólica, mas para essa reconstrução acontecer, nós vamos precisar de uma força-tarefa, e aí isso vale para todos os poderes, para todos os espaços, mas inclusive individualmente. Eu preciso querer também participar dessa reconstrução, porque nós temos também uma crise ética no Brasil, e essa crise ética ela só vai ser superada com a minha disposição também de mudança e de colaborar. então nós estamos falando de uma mudança e que precisa ser uma ruptura, mas lamentavelmente nós ainda temos um congresso que nós teremos que fazer a disputa diária, o presidente Lula vai precisar de muita força popular, nós precisamos radicalizarmos na democracia participativa do nosso governo, é preciso que o povo se sinta mesmo parte, compreenda o que está acontecendo, o estrago que foi feito, e só vai compreender e vai participar e vai atuar e vai colaborar se houver transparência, se o povo olhar e entender de fato o que está acontecendo, que estado é esse que eu faço parte, que é meu e que é para mim, então tudo isso vai depender muito de cada um de nós também, é claro que quando a gente tem toda uma esperança em um presidente que já foi, já governou esse país e que tanto nos orgulha e que fez toda a diferença, mas que esse momento vai exigir muito mais, nós do movimento sindical temos um papel muito estratégico porque a classe trabalhadora terá que fazer disputas porque tem outros interesses em jogo e não basta só o presidente querer, a gente sabe disso, então será fundamental o nosso papel na defesa dos nossos direitos, mas também compreendendo que nós temos um país destruído, que temos milhões de brasileiros passando fome e que tudo é urgente e que nós teremos que achar o equilíbrio para que tudo isso dê certo, mas é encerrar o 2022 com essa esperança muito viva em cada um de nós, com a certeza de que dias melhores virão e esses dias serão melhores porque nós seremos pessoas melhores, eu acho que isso é importante que a gente frise bem, se eu quero um mundo melhor, esse mundo tem que começar dentro de mim, então se eu não faço isso eu não estou de fato, de verdade, querendo esse mundo melhor ou estou querendo um mundo melhor só para mim, eu não quero fazer com que a vida do outro também melhore, por isso eu gostei muito de ouvir o nosso próximo ministro da economia, o Haddad, quando ele fala que a urgência máxima a ir é uma reforma tributária, não tem como nós termos o equilíbrio e você ter justiça social se nós não tivermos uma reforma tributária séria, justa, no Brasil e para isso vai ter que chamar a responsabilidade de quem tem responsabilidade com essa injustiça que a gente vive hoje. Então é isso e dizer para vocês que Brasília está de braços abertos, nós estamos aqui muito empenhados para receber todos vocês para esse momento histórico muito importante para o nosso país e que nós, a militância toda, tanto fez, tanto fizemos para que esse momento acontecesse. Eu tenho certeza, Paulo, que quem está nos acompanhando e você, a agonia que foi cada dia, que a gente achava que não ia aguentar mais do cansaço, mas levantava no outro dia de manhã para ir para a campanha porque sabia o que estava em jogo. Não era uma disputa ou só a defesa do meu partido, da minha bandeira, da minha estrela, mas é o que estava realmente em jogo nesse processo eleitoral. Então, parabéns para todo mundo que não abriu mão da defesa da democracia, na defesa do nosso país. Agora, vamos lá. Bora para a festa porque a festa é nossa e essa festa é de todo mundo. O que faz muita diferença quando a gente fala de um governo nosso, quando eu estou dizendo o nosso, é o nosso de todo mundo sem exceção. Essa é a diferença. Esse jeito de governar do Bolsonaro é o governar para os meus. O que todo mundo pode ficar muito tranquilo é porque o nosso governar é o governar para todas e todos e todos. Essa é a nossa grande diferença. Então, todo o povo brasileiro pode ficar muito bem porque terá um governo bom para todo mundo. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigado, professora. Tenha até uma próxima oportunidade que eu espero que seja breve para a gente ter uma nova conversa, sempre muito instrutiva. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.